Última pergunta, última pergunta. A minha pergunta, última saideira, é... Eu vejo que você atua tanto como Sidemen, quanto gravação, quanto vários segmentos e em vários ritmos. E na maioria dos casos a gente é mais voltado para um segmento só, né? Ou procura atuar em gravação, ou procura atuar em acompanhar o artista. E aí, para você, nessa correria, é Renascer, Thales, Eli, mais as gravações que eu vejo direto você fazendo, seu projeto solo, CD novo, né? E os workshops. E aí é esse conceito de estudar repertório de cada um e ter na mão cada... Isso. E aí você tem que tocar os CDs antigos, as músicas vai tocar e... Então assim, cara, se baseia muito no que eu falei para ele. Eu sou um cara que eu tenho uma disciplina muito grande. Seis horas da manhã você me vê e acordar. Seis horas da manhã eu estou levando o meu filho para a escola, às sete horas eu estou voltando para o meu estúdio, eu vou estudar. Eu estudo até às dez. Antes eu estudava oito horas por dia. Hoje eu estudo até às dez. Dez horas? Parei de estudar, vou gravar. Aí eu vou ver os projetos que tem para gravar, para entregar. Vou entregar os projetos. Tudo isso, cara, é muito... Esses estudos que eu faço de sete às dez, pode ser um repertório de uma banda que eu toco, limpar algumas coisas que deu errado em algum show, limpo, ou pegar músicas novas, por exemplo, do Renascer. Cada turninho é um setlist diferente. Então, é uma disciplina. Além disso, gravo de dez a meio dia. Meio dia eu paro, vou almoçar, volto, para atender os alunos online, lá no Telegram. Atendo os alunos, respondo quando está todo mundo tranquilo. Não, beleza, já foi. Aí, pausazinha, tomar café com a família, tempo para a família. Mas, cara, é todos os dias. Todos os dias. Essa disciplina é seis horas da manhã, estou em pé, e já é. Então, eu levo isso para a minha vida inteira, e sempre deu certo. Porque, cara, eu acho que você tem que cuidar do que Deus te deu. Se eu vou relaxar nisso, cara, eu falei até para o Samuel hoje, Deus vai pedir conta de mim, Deus. Porque eu estou levando todo jeito. Por exemplo, uma coisa que eu tenho muito orgulho, e ele está fazendo parte, o rapaz que está na casa de você é meu amigo. Guariano, toca bastante aqui. E eu louco a Deus pela vida deles, porque o que foi que aconteceu? Eu estava percebendo que a igreja, quando eu estou lá, na Renda 100, qualquer coisa que acontecia, tinha que contratar gente de fora. E eu estava vendo uma geração que estava surgindo dentro da igreja, que conhecia o repertório da igreja, mas ninguém cuidava. Para ensinar, para cuidar, não faz isso aqui. Eu fiz caramba. As minhas saídas de workshop, as minhas coisas de gravação, gravação de DVD que vai ter. Pô, o que é que eu faço? Eu vou cuidar de um menino desse, ensinar para ele um ano de guitarra gratuito, para daqui a um ano, ele assumir. Legado. E aí, o que foi que aconteceu? Começou com quatro. Temos dez. Eu vi as fotos. Toda segunda-feira, toda tarde, está lá. Terminou? Não terminou. O perifinal já começa o truque. Mas eles estão lá. O que é que aconteceu? Os dez, quatro já se destacam com o guitarrista, já tocaram na cantata da pasta. E eu já cheguei para os primeiros líderes e falei, olha aí, o que está acontecendo? O som está um lá. Ela está tocando. Então, a gente vê o trabalhar de Deus nisso. Então, você tem que ter disciplina no que você quer. E essa disciplina, cara, tem que ser sedeira todos os dias. É como eu falei para ele. É como se fosse escova os dentes todos os dias. E eu levo muito a sério isso. Porque música, cara, música, ela tem sede. Ela veste com o teu sentimento. Ela pode te deixar triste e pode deixar alegre ao mesmo tempo. E se você curta, tem o dela. Cara, pode viver de música. Hoje, no nosso país, que é um país multicultural, um país multicultural, você pode tocar de tudo. De reggae, a jazz, a funk. É o que você quiser. O seleno está aberto. O que eu digo para galera é o seguinte. Quanto mais tem concorrência, melhor. É que o mercado precisa. Que bom que tem mais guitarrista. Porque até então, não vai ter fim mais. Quanto mais guitarrista, mais música vai ter. Então, não vai ter fim. Porque um dia, o Cacau vai dar uma parada. O Cacau vai dar uma descansada. Não vai estar com aquele pique todo mais. De estar na estrada, de estar fazendo isso. Eu falo para ele direto. Falo para ele direto. Eu vou parar. Vocês é a próxima geração. Então, eu tenho que dar um bom exemplo para quando for a vez deles fazer o trabalho, lembrar disso e também ensinar os que vêm antes deles. É isso. Beleza? Beleza? Gente...